Família, deu certo, deu certo, conseguimos, vamos para as quartas, o brasileiro jogou muito, jogou muita bola, Vinicius jogando muito, Neymar aí com a lesão voltando com tudo, Richarlison, Casemiro, nossa senhora, tô empolgado, acho que assim, tava triste depois do jogo dos camarões, contra camarões, porque a gente perdeu mesmo sendo nosso time reserva, bate aquela deprezinha, tá ligado, mas agora que a gente venceu, a gente volta com tudo, o X é realidade de novo, né, é a montanha russa total, uma hora a gente tá lá embaixo, outra hora a gente tá lá em cima, vamos confiar que vai dar certo, ó, o desafio de hoje é o seguinte, tentar pegar os destaques de cada seleção, então, por exemplo, a Argentina, o Messi, claramente, é o destaque, então, vem pro time, por exemplo, do Brasil, mano, isso é complicado, eu acho que o Vini Júnior e Casemiro, Casemiro é ótimo, né, já tô errando o nome do cara, Vini Júnior, Casemiro, Thiago Silva, é que o Brasil tá com um jogo coletivo muito bom, né, muito forte, mas eu acho que o destaque, pelas participações em gols, eu vou de Vini Júnior, tá, então, se aparecer o Vini Júnior aqui do Brasil, eu coloco ele no time, mas Casemiro, pra mim, também, ele tá fazendo uma Copa sensacional, Alisson também, meu Deus, mano, né, o que ele pegou nesse jogo aí, Casemiro, Marquinhos, muita gente boa, muita gente, Pombo, né, como não, nossa, o Pombo tá jogando muita bola, mano, porque ele dá muito combate pra recuperar a bola, e ele se doa muito em campo, ele tá lá em cima, tentando fazer o gol, de repente, ele tá lá no meio campo, roubando a bola, e ele rouba muita bola, tá, o cara joga muito, aqui, ó, destaque, o Gabriel Jesus não foi destaque, inclusive, se machucou uma pena, né, o Milik também, não sei se é destaque, foi destaque da Polônia, não, né, mano, a Polônia jogou um futebol muito fraco, né, Copa do Mundo seria, acho que o Lewandowski destaque, eu vou botar aqui o Marco Ascenso, não sei se é o destaque da Espanha, a Espanha também tá com um time muito coletivo, né, então é um time que tem um futebol muito envolvente ali, com um grupo muito bom, então não sei se teria um destaque, tipo, um jogador próprio da Espanha, né, o Pedro e o Gabi tão jogando bem, o Ascenso apareceu bem, aquele Dani Wombe também tá jogando bem, e vamos continuar aqui, cara, hum, pegar o Paulinho que foi pro Atlético Mineiro, mas não tinha muito quem escolher aqui, não. Pô, aí brincou com a gente, né, mas sabe o que tá faltando aqui, gente, sabe? Pô, pedi pra vocês, hein, tá todo mundo feliz, mano, tá todo mundo feliz com o resultado, agora sexta-feira a gente tem jogo, então deixa o like, tá, deixa o like, e se você gosta de futebol, tipo, vídeos, react de futebol, vai no Futime, meu canal, vai lá, tá, que a gente tá fazendo os react bem da hora da Copa do Mundo. Volantão, temos o Schacker, é um bom jogador, talvez um dos melhores da Suíça, cara. O Witzel não foi destaque, ninguém foi destaque da Bélgica, né, temos o Delaney, outra decepção na Dinamarca na Copa do Mundo, vou pegar o Schacker, porque até o momento que eu tô gravando o vídeo, ainda tá na Copa pelo menos. Mais um volante. Ah, o Busquets tá jogando, né, mano, Busquets tá jogando, esse aqui, poderia pegar esse cara aqui? Poderia, né, poderia, mas não vai rolar, não. Vou pegar o Sérgio Busquets, Sérgio Busquets. Opa, 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 opa. Vai o Laporte de novo, vamos pegar um jogador, ó, aqui não tem muito destaque das seleções, né, Colômbia nem foi pra Copa, Piquet já se aposentou, então vamos botar o Laportão, né, e essa cartinha, histórias da Copa do Mundo aí, ó, elas estão sensacionais. Mas, nossa senhora, Donnie, 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 calma lá. O Romero da Argentina, não seria o destaque, o destaque é o Messi, Sérgio Ramos não foi pra Copa. Cara, o Van Dijk tá jogando legal na Holanda, né, a Holanda, eu acho que o destaque é o Gakpo, né, o Gakpo é o cara que tá participando mais no gol, e o Dan Freyce também, mas ele seria um jogador aí, um jogador bem interessante. Só que eu estou com vontade de pegar um Icon agora, ou o Blank, ou o Moore. Quem você escolheria aqui, manos? Ou até o Van Dijk. Vamos pegar um Iconzinho, vai. Lateral esquerdo, Davies, destaque do Canadá, com certeza, não tem nem o que pensar. E vamos pro goleirão, né, poderia vir o Alisson, mano, não veio o Alisson. Vou pegar o Rui Patricio, né, que não teve destaque também. Vamos ver, lateral direita, hein, o Hakimi poderia vir aqui, mas não veio o Hakimi, ele tá jogando bem. Vou pegar o Pablo Maffeu e vamos pro banco de reserva. Então, de destaque mesmo, a gente tem o Messi aqui e o Davies, tá? Como eu falei, a Espanha a gente pode até considerar também pelo conjunto. E vamos pro banco, vamos que vamos. Hum, pegar o Campos. Precisava de um lateral direito melhor, né. Um Hakimi ia ser lindo, que ele tá jogando bem. Vou pegar o Konaté aqui. Seguimos com, 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 com. É, aqui deu ruim, família. Aqui deu ruim, hein. Vou pegar mais um zagueirão. Opa! Olha o Máger aqui. Croácia, vai jogar contra o Brasil, hein. Como a gente não tem muito... Tem também esse cara da Tunísia. Confesso que tem um Palinha também, que é bom jogador. Não são destaque suas seleções? Acho que não. Do Portugal, acho que é Bruno Fernandes. Marrocos, talvez ele. Não sei, cara. Pior que eu não sei se esse cara tá fazendo grande Copa ou não. Acho que tá jogando ok, né. Mas vamos pegar esse cara aqui, que ele marcou de... Querendo ou não, porque ele tem essa cartinha, histórias da Copa do Mundo. Então vamos botar o homem pra jogar. E eu vou tirar depois aqui um dos dois ali. O Xhaka ou o Sérgio Busquets. Ah, meu pai. O Vítio só quer vir pro time, mas não vai rolar não. Fica aí. Poderia aparecer um Vini Júnior. Um Mbappé pra gente. Ó, tem cara da Croácia. Tem um Hazard. E tem o Peter Crouch aqui, né, cara. Ai, meu pai. Eu vou pegar o Peter Crouch só pra gente se divertir com ele. Vai, deixa ele aí. Ó, ok. Raun. O Raun vem pra cá. Jogou aí na seleção da Alemanha. Opa, 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 opa. O Griezmann tá jogando um bolão, hein. O Griezmann tá jogando um bolão, é verdade. O Griezmann... O destaque é o Mbappé, claro. Mas ele tá jogando um bolão pela França. E o Lukaku fez uma Copa terrível. Ele tava machucado e quando ele jogou ele foi muito mal. Foi horroroso. É aqui, gente. Não tem... O Foden tá jogando bem também. Mas aí é Pelé, né. E outra coisa... Ih, tem o Casemiro também, hein. Mas aí, cara. Como é que eu deixo o Pelé? E o Pelé, mano... Ele tá passando aí... Vocês estão ligados nas notícias do Pelé? Que ele não tá bem de saúde. Né, tá fazendo tratamento. E... Enfim, tá rolando várias homenagens pra ele. Não tem como não escolher o Pelé. Porque é o Pelé. Tinha o Casemiro também, mas é o Pelé. É isso. E seguimos aqui. O Dybala nem joga. O Lorris é um bom goleiro. O Lorris é um bom goleiro. E teremos mais um... Poderíamos pegar mais um Aikon. Mas vou pegar o Lorris. Tá fazendo uma Copa boa também. Esse finalzinho foi bom, hein. Foi embaçado. Cancelo. Tem uma cunha também, mas... Acho que Cancelo tá jogando mais, cara. É, vamos de cancelinho aqui, hein. E pra fechar... Vem o Vini. Vem o Vini. Vem o Vini. Pô, N com o Koeman. Tá em todo draft. O cara nem tá na Copa, pô. Vai vir pro time. O que eu vou fazer, gente? Botar o Cancelo aqui, ó. Lateral direito quando começar a partida. Eu botar o Maier aqui, ou Medier. Sei lá como fala o nome dele. Aqui também, talvez. No lugar do Xhaka. E o Pelézinho. Ah, a gente tá precisando de um ponto esquerda. Agora que eu tô vendo. Deixa eu ver se o Gris não joga pela esquerda. Joga pela direita. Pelé. Joga de meio campo ofensivo atacante. É, rapazes. Botar o Cancelo aqui numa dessa, hein. Botar o Cancelo ali, ó. Pra jogar de meio ponta. Vamos ver se vai funcionar. E bora pegar o treinador pra ver o que aparece. Ô, Gerardinho aqui, cara. Eu vou pegar o treinador que me dê mais entrosamento. Então a gente tem um cara aqui, ó. Que vai... Esse aqui, ó. O espanhol ajudou bastante. Bom que a gente vai... A gente vai experimentar. Experimentar, não. A gente vai testar umas cartinhas ali da hora, né, mano. Como o Asensio, o gerou da Croácia e o Laporte. E agora vamos pro jogo. O cara também tá com o Pelé. Mas o nosso Pelé é da Copa do Mundo. Dele, não. Não que esse Pelé seja ruim. É bom pra caramba também. Mas, nossa, é um pouquinho melhor. Vamos lá, gente. Cancelo já chegou roubando bem aqui. O cara tá com o Dembélé também, mano. Dembélé faz um... Ih, tá impedido, não? Bora botar o nosso Pelézinho pra jogar. E também, mano... É, não. Acho que por enquanto só o Pelé. Mas o Griezmann tá ali pronto pra entrar também. Ó o nosso Pelézinho. Bora pro Pelé. O Alckrey... O Alckrey ganhou fácil do Pelé, né? Beleza. Beleza, Doniêzinho. Rapaz, mano. O cara tá... Uh, que bolão. Vamos tocar. Nossa, que cabeçada horrorosa. Ele tá com vários icons, né? Ele tá com o Cruyff, tá com o Pelé, tá com o Ricken ali. Mas o Ricken não acha que é Heroes. Boa jogada. Ó o nosso zagueirão blanque. O Ars, ele fez, mano. Ih! Pênalti. Que isso, mano? Vamos ver se eu acerto. Pega lá. Pega lá, filhão. Pega lá. Até foi, né? Mas é o Pelé, gente. É o Pelé batendo no ângulo, né? Vamos, rei. Melhoras pro Pelé, mano. Só vamos. Ai. Ai. Boa, meu goleiro. Lohris. Fez jogadinha curta. Quase tocou errado. Voltou tudo. Aí perdeu. Ah, Pelé dominou mal a bola, mano. No meio de todo mundo. Boa. Tomando uma pressãozinha. Boa. Boa bola com o Ascenso. Ascenso botou na frente. Ai. Na trave. Pelé. Ah, nossa. Que passa, hein, Busquets. Mano, Busquets horroroso. Pelézinho. Ai, mano. Se o Walker tá jogando bem. Agora o Dembélé disparou. Dembélé disparou. Boa. Hum, não foi boa, não. Foi péssima. No primeiro momento a gente foi bem. Depois a bola... Acabou voltando pro Pelé. Fiz uma loucura, mano. Botei o Canseiro de volante. Tirei o Busquets. Tava jogando muito mal. Vamos ver o que vai rolar disso aí. E botei o Ascenso na ponta. E o N. O Cucu entrou no ataque. Ah, meu Deus. Que passa, hein. O Messi tá muito mal. Boa. Ai. Boa, Messi. Vai. Solta o pé. Que defesaça. Boa jogada. Faz o gol. Hum, golaço. Golaço. Vai, 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 vai. Tenta, tenta, tenta. Quase, mano. Boa. Ai. Ascenso. 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 Ele tá maluco. Ascenso faz. Mano, o Pelé recuperou uma bola ali, velho. Impressionante, tá? Impressionante. Pelézinho monstro. Tá com cara que ele vai desistir. Eu falei. Tava com cara que ele desistiu e desistiu. Ele não tancou o nosso Pelé. Não tancou o nosso time. E acabou arregando. E é isso, família. Vamos terminar o vídeo por aqui. Lightzinho. De boas. Vencemos. O Brasil venceu também. Pode vir aí Croácia. Tá? Ó. Vou fazer uma paradinha aqui com vocês. Se vocês quiserem dar o seu palpite sobre o resultado do Brasil e Croácia, comentem aqui baixo, tá? Eu acho que vai ser uns 3 a 1 pro Brasil. Vamos lá, Brasil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vai dar certo. Vai dar certo. O Excel vai vir. Tamo junto e até mais. Deu bem meu controle. Meu Deus. Nossa senhora. Foi muito longe.